Oi, eu sou o Matheus Ferreira, seja muito bem-vindo a mais um GKPB em Vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar do Burger King, que decidiu utilizar memes do BBB para promover seus produtos nas redes sociais. Vamos falar também da Bohemia, que lançou a nova Bohemia do Embaixador em parceria com o Gustavo Lima. E ainda vamos falar dos novos sanduíches do Subway em parceria com a NBA. Aguenta aí que depois da vinheta eu vou chamar os três destaques dessa semana no GKPB. Solta a vinheta! E com o terceiro lugar no GKPB, nessa semana ficou o post Subway Anuncia Novos Sanduíches da NBA. O Subway pegou todo mundo de surpresa nessa semana ao anunciar uma parceria totalmente inusitada com a NBA. Com essa parceria, o pessoal do Subway vai poder desenvolver sanduíches com nomes inspirados nos times da Liga Americana. Essa é mais uma das parcerias de NBA, né? A gente tem visto uma série delas acontecendo nos últimos tempos. Recentemente a gente falou aqui da parceria, por exemplo, com o Sadia. E também a parceria que todo mundo viu, né? Com a Cacau Show para o lançamento de dois ovos de Páscoa muito sensacionais do Lakers e do Chicago Bulls. Que a gente já falou por aqui também. O público vai ter até o dia 19 de março para votar no seu time preferido. E os mais votados devem virar nomes de sanduíches do Subway. É só entrar lá no site e votar. Se você quiser saber mais sobre essa promoção e como você pode fazer para votar, é só acessar o nosso post em gkpb.com.br. Com o segundo lugar ficou o post Boêmia lança Boêmia do Embaixador. A gente já falou lá no nosso site, né? Que o Gustavo Lima recebeu um caminhão de Boêmia na casa dele. E como se não bastasse, nessa semana eles revelaram mais uma novidade dessa parceria, que é a Boêmia do Embaixador. Uma Boêmia que foi feita em parceria com o Gustavo Lima. Aparentemente, o pessoal de Boêmia quis trazer duas paixões do Gustavo Lima, né? O whisky e a cerveja. E aí eles então decidiram, para essa Boêmia do Embaixador, utilizar o malte whisky. Que traz elementos aí do whisky para dentro da cerveja. Como, por exemplo, as notas de mel, caramelo e um toque amadeirado no aroma. E elas vão ser vendidas em garrafas de 600ml, como essa daqui, ó. A gente teve a sorte de receber, né? E a felicidade também de receber em primeira mão, essa Boêmia aqui para acompanhar a live do Gustavo Lima. E eu gostei bastante do resultado. Eu achei que eles conseguiram trazer um sabor premium, que a gente espera de Boêmia. E diferenciado também. Eu nunca tinha tomado nenhuma cerveja feita com esse malte whisky, eu acho. E gostei bastante. Esse produto está à venda no Empório da Cerveja. Então, se você quiser comprar, você vai encontrar lá no Empório da Cerveja como comprar. Se ainda estiver disponível, né? Porque da última vez que eu entrei lá, não tinha mais nada. Mas Deus queira que a Boêmia tenha preparado mais itens. Como é uma edição limitada, a gente ainda não sabe se vai voltar à venda. Mas eu espero que sim, para que vocês possam ter o prazer de conhecer essa cerveja. Porque ela é realmente muito boa. O Comendário de Ouro no GKPB, nessa semana, ficou o post. Burger King usa meme do BBB para divulgar o Rebel Whopper. O Burger King, eles conseguem surfar em praticamente qualquer assunto que seja dominante nas redes sociais, né? E se no ano passado eles foram patrocinadores do BBB, nesse ano eles decidiram afrontar seu principal concorrente que está patrocinando o reality. E para fazer isso, eles decidiram fazer alguns posts nas redes sociais, onde eles utilizam alguns dos memes que viralizaram do BBB para promover os seus produtos. O post em questão traz aquele meme, né? Do Planta Faz Isso, que se eu não me engano, acho que foi o Nego D, né? Que perguntou se Planta fazia coisas que ele fazia lá dentro da casa. E acabou virando meme, né? Planta Faz Isso. Muita gente utilizou essa frase, né? Para postar coisas engraçadas. E o Burger King, então, utilizou a frase do Planta Faz Isso para promover o seu sanduíche à base de plantas, né? Que é o Rebel Whopper. Além disso, a gente viu também a rede aproveitar o dia da pipoca para dividir os seus sanduíches em pipoca e camarote. Uma clara referência ao BBB, sem precisar citar o nome do programa e não receber aquele processinho básico, né? Eu acho engraçado, né? Que o Burger King consiga aparecer mais quando não está patrocinando o BBB do que quando estava patrocinando o BBB no ano passado. O ano passado eu estava esperando um monte de ações relacionadas com o BBB e a gente não viu quase nada. Interessante porque acho que tem muito a ver com esse mood do Burger King, né? De sempre se destacar mais em ocasiões de adversidade, aí onde precisa dar aquela cutucadinha ou de alguma ação bastante criativa para conseguir aparecer. Esse foi o nosso GKPB em vídeo número 314. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir para a gente aí embaixo. Se inscreve no nosso canal que você vai ajudar a gente pra caramba. Se você não gostou ou tem qualquer feedback para deixar, você pode fazer isso a qualquer momento nos comentários aí embaixo ou mandando para a gente nas nossas redes sociais. O GKPB está presente nas principais redes sociais Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn. É só procurar lá por GKPB e se conectar com a gente. Se você quiser também pode se conectar comigo nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí no vídeo. O nosso site você já conhece é o gkpb.com.br. Lá todos os dias a gente tem diversos postos falando sobre tudo o que acontece melhor no mercado da publicidade, da criatividade, da inovação. E aos finais de semana, esse é o nosso GKPB em vídeo, que é esse que você está assistindo. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Um abraço e até a semana que vem. Falou!